Agora a gente vai entrar aqui na biblioteca Vai na muralha Eu preciso voltar para a educação Olhando bonitinho A educação é uma pessoa capaz de fazer coisas novas Eu posso dizer, não seếume é repediante São outras operações de diante, ou agora? O que é isso que você não quer dizer? O que é isso que eu quero dizer? Por aqui? O que é isso? Tudo bem, muito bom Muita gente vai fazer isso Por aqui é eu, estou aqui Com o gatinho. Com o gatinho.